No vídeo de hoje aí a gente vai tá indo atrás aí do último item que falta pra eu ter todos os itens do Block Street Pra quem tá ligado no canal há muito tempo sabe que eu tinha uma série aonde eu tava indo atrás de todos os itens do jogo Mas naquela época não tinha o tridente do Katakuri que é o último item que falta pra eu conseguir Então fica até o final do vídeo pra você ver se eu vou conseguir ou não matar o Katakuri e pegar o lendário tridente Então bora lá que a gente tem que pegar esse último item que falta pra gente aí ter todos os itens do jogo Na verdade eu não lembro se eu tenho todos os itens, todos, todos, todos os itens do jogo Então hoje eu vou tá conferindo e hoje também a gente vai atrás desse último item aí galera Pra quem acompanha o canal aí há um tempo sabe que teve uma época aí que eu sofri muito pra pegar a nossa queridíssima Dark Deige né Ou a Minioru, não importa como vocês queiram chamar galera Vocês sabem aí que eu sofri por tipo 2, 3 meses tentando pegar essa espada Fiz duas lives sobre ela galera, não sei se vocês assistiram Fiz duas lives tentando ir atrás dela, a gente matou mais de 500 bosses elite galera E a gente não tinha conseguido ainda Então naquela época não existia a ilha do Katakuri galera Onde o Katakuri spawnava Então esse era o último item que faltava pra gente ter todos os itens do jogo Mas adivinha, o jogo atualizou e agora a gente tem que pegar mais um item que falta galera Bom, a gente tava atrás de todos os itens do jogo Por isso que eu fiquei louco atrás dessa Minioru Mas eles resolveram adicionar mais um item Um mais difícil ainda pra pegar Que no caso é o 3D do Katakuri galera Bom, hoje a gente vai atrás desse 3D do Katakuri E eu vou tá conferindo aí se a gente tem todos os itens do jogo galera Porque né, faz muito tempo que eu quero ter todos os itens do jogo A gente não tinha todos A gente ainda não tem todos na verdade né Kodai Cheguei perto, cheguei muito perto de ter todos os itens Mas felizmente o destino do Block Street me odeia E eu quero fazer isso logo antes que atualize Porque vocês sabem que tá muito perto de atualizar galera Então é melhor a gente ir logo aí atrás de todos os itens Pra eu ficar livre disso E na próxima atualização eu só ir atrás dos novos itens E não ficar tendo que ir atrás de item antigo Então com isso eu vou salvar spawnponte aqui galera Aqui na Kickland Porque a gente vai fazer o seguinte mano Eu vou entrar em servidor público Vocês podem ver que eu tô no VIP Vou entrar em servidor público e tentar achar um servidor Onde o Katakuri esteja quase spawnando Ali pelo 100 NPC, 50 NPC Algo assim, tá ligado? Aí com isso a gente só vai ir no cangote né De quem matou todos esses NPC cara Vamos só no cangote e tentar pegar o Trident Eu acho, eu, na minha concepção Que assim deve ser a melhor maneira possível de se matar Katakuri Tipo, de caçar o Katakuri Se você souber um jeito melhor, fala aí embaixo Porque eu tô fazendo o mesmo método de pegar a Minoru Que é ficar saindo e entrando de servidores públicos Matando o Boss Elite e indo e saindo E indo e saindo e saindo Em vez de ficar esperando 10 minutos né E aqui vai ser a mesma coisa Em vez de farmar 500 NPC É só eu entrar num servidor onde alguém já tenha farmado os 500 NPC Então vamos tentar galera A melhor hora pra ter usado isso aqui era quando o jogo atualizou Que tava todo mundo upando Eu vacilei um pouco, vacilei um pouco Mas fazer o que né cara, é a vida Então bora pro servidor público galera Mas antes, antes de qualquer coisa Isso aqui vai determinar a nossa sorte no vídeo de hoje De buscar o último item que falta pra gente Galera, é a fruta cara Vamos lá por favor o jogo Me dá uma drago pra falar que eu tô com muita sorte Girei e... Oh! Até que tamo com sorte hein Vixi Maria Deixa eu guardar ela aqui galera Tamo com a sortezinha hein Tamo com a mediana Mediana Não, é Mediana cara Vambora, vambora Entrei aqui no primeiro servidor E olha só quem tá aqui galera O Sol mano O Sol sempre tá nos servidores né velho O cara fica caçando um balte aí o dia todo Eu acho que Eu acho que esse servidor aqui não tem ninguém farmando galera Deixa eu ver Acho que realmente esse aqui não tem ninguém Nossa senhora Farmaram um galera Um só mano Será que esse é mais um servidor que não tem ninguém farmando cara Acho que Ah não, tem um cara farmando ali ó Tem dois caras farmando aqui galera Vamos ver Vamos conferir Vamos conferir E ó 253 galera 253 ó Acho que se a gente ajuda Eita pega Acho que se a gente ajuda Eita que isso Tomei muito dano num tapa só Acho que se a gente ajudar eles a farmar galera A gente consegue matar pelo menos um Katakuri hein Ó Tá rolando farm ali cara Tá rolando É e tem um cara querendo matar também velho Qual foi? Do nada Do nada Do nada O cara querendo bater aqui galera Deixa eu sair de perto Ele continua galera Tá atrás de mim Que isso mano Ó Vocês podem ver né Não tem um minuto de par galera Que isso velho Vem cá então Vem cá Vem cá Você tá muito chato Tá muito chato cara Que isso Tem que parar com essas coisas Toma aí ó Do nada o cara tá com a gente galera Só quero Só quero farmar o Katakuri mano Por favor velho Deixa eu sair de perto do veneno ali ó Fiquei todo envenenado Olha que isso O boneco dele saiu voando loucamente ali pra cima Calmou Calmou Vamos lá Vamos pra cima dele Eita pega Ele me deu muito dano Que isso Ih Destransformou Destransformou Zé Destransformou Vou matar ele galera Ele que atacou a gente Vocês viram né Vocês viram que ele que atacou a gente A gente não fez nada contra ele mano Esse cara tá meio lagado Mas ele vai morrer agora Morreu pronto Do nada Do nada atacou a gente Morreu galera Eu não vou ficar apanhando de graça né Fazer o seguinte galera Vou voltar aqui pro Primeiro mundo aqui O primeiro mundo não Pra mansão Vou pegar aqui galera Nossa queridíssima Buda aqui E vamos atrás aí Olha só galera Terceira vez que eu brigo com esse cara mano O cara não deixa o farmar em paz Toda hora ele vem atrás da gente Aquele ali ó Ele tá doido mano Não sei o que ele quer Esse cara da venda Toda hora ele quer brigar com a gente mano Tá ficando maluco Doido Doidinho Bora e bora galera Juntei aqui uma galera E a gente conseguiu spawnar o katakuri Tá pegado Girou tudo ali Conseguimos spawnar o katakuri aqui galera E vambora Vambora Eu já morri ali num pvp Então não vai ter problema Morri num pvp não né Um bout hunt Corno Veio bater na gente Então não tem problema nenhum agora Da gente tomar dano Porque né Tô livre de pvp Vamos lá cara Já pensou A gente pega esse item aqui agora galera Nossa Ser feliz hein Mas do jeito que eu sou Azarado não vai vir não cara Eu tenho certeza que não vai vir O bondo katakuri aqui Ué Cadê o katakuri? Ah tá aqui ó Não pera Tá aqui Tá aqui Ué cadê Ah não Tá lá Nossa senhora Ele foi parar muito longe velho O que eu ia dizer Que o bondo katakuri aqui galera É que tá com muita gente Então a gente vai conseguir derrotar ele Até que rápido E pelo ir Eu acho que eu já peguei o nosso dano suficiente Porque já demos muito dano nele ali Eu acho que mais de 100 mil já Pessoal Não sei onde ele foi parar mano Aqui tá aqui Tá aqui Aí ó Do nada ele se move longe pra caramba velho Não consigo enxergar Cadê ele? Tem muita gente aqui Deve ter umas 10 pessoas galera Ué cadê? Mano eu não consigo ver galera Eu simplesmente não consigo ver Tem usuário de drago Tem usuário de tudo aqui nesse bolo velho Não dá pra ver Aí Aí batemos nele Batemos nele Boa Olha onde ele foi parar mano Como é que o bicho foi parar no teto do Não pera Acho que eles tão brigando Ah tem gente brigando galera Isso ali não era o katakuri Eu fui no cara errado Não tinha nada a ver com o katakuri Olha isso 30 mil 40 mil de dano 50 mil de dano galera Meu amigo do céu 100 mil de dano Olha vai dar 100 mil de dano Nossa não deu 100 mil Nossa não deu 100 mil de dano Aí ó 100 mil de dano Agora eu tenho certeza que a gente já pegou Mais do que suficiente Pro nosso dano aí Nesse katakuri Eu torço muito pra aquele drop Galera cadê Cadê que eu não tô vendo mais Cadê 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 Onde que tá Onde que tá que eu não tô achando Ah tá aqui no meio Mano é só eu Ou vocês ficam cegos também nessa bagacete Ó tem um cara de soul Agora que eu fui ver ele Tá prendendo o katakuri Boa boa Mais 100 mil de dano a gente tá dando galera Meu amigo do céu Nossa senhora Vai morrer galera É agora Ó o drop Ó o drop Ó o drop Cadê Tá aqui tá aqui tá aqui Olha o drop galera Olha o drop galera Olha o drop galera É agora vai Nossa ele me acertou Bem no finalzinho da vida dele Tá matamos boa Ah não pegamos nada cara Só pela Scarface 3 level E mil fragmentos mano Aqui galera Achei outro servidor aqui né Tô indo pra lá e pra cá de servidor E esse foi o servidor que eu achei Que faltava menos ó 125 só Então vamos farmar aí Spawnar outro katakuri E torcer pra dropar né galera Senão eu vou ter que fazer Um batalhão aqui Pra tentar ir atrás desse negócio Mano Cê é louco Pronto galera Spawnamos aí Outro katakuri Vamos lá Vamos lá Outro katakuri galera Outro 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 Ó eu tô com ali Com um bocado de gente Deixa eu ver Acho que alguém mandou aqui ó Esse cara mandou ali pra gente Vou mandar ali pra aqueles dois Que tão ali galera Tomara que todo mundo aceite Pra gente não se bater Pra não ter que resetar né galera É muito chatinho isso aí De ter que ficar resetando Ó Alguém aqui já não tá com ali galera Aí não pô Aí eu já mandei ali pra todo mundo Ó Morreu Não aceitou ali cara Vocês viram aí Que eu mandei ali pra todos galera Aí quem não aceitou Morreu cara Infelizmente né Bora lá galera Ó Outro A gente tem que dar pelo menos Uns 100 mil de dano Pra tipo Ter certeza que nosso dano vai contar Mas aqui Achei ele Vai falar que eu não sei nem onde ele tá Como é que eu vou dar 100 mil de dano Do nada Ele cai na nossa cara Vamos lá gente Vamos lá Cadê Aqui ó Aqui ó Não consigo acertar ele velho Alguém pelo amor Prende esse cara Ah ele já foi pro outro lado de novo Alguém Para de ficar empurrando ele mano Tô empurrando ele pra tudo que é lado Mas não deixa ele quieto cara Que isso Tadinho Aí pronto 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 Prenderam ele por Nossa Prenderam ele por muito tempo aqui galera Vamos 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 Não Tiraram ele do lugar gente A vida dele já tá amarela Só que a gente conseguiu dar dano suficiente já nele gente Já conseguimos Olha onde ele foi Parar Nossa Ele saiu rolando tudo Prenderam ele de novo Prenderam ele de novo Com estilo de luta os caras Ele saiu voando de novo cara Eu não acredito nisso Toda hora Toda hora prender ele Toda hora ele sai voando Que nem uma Blade Blade por aí mano De novo prenderam ele Tem um cara de Love Que tá dando o petrificar nele toda hora galera O cara da Love é brabo Nossa Que isso Tô apanhando de tudo Tudo que é lado Tudo que é lado Eu imagino um lado Tô apanhando dele velho Não é possível Olha Tá com menos da metade da vida Uns 80% de vida dele já foi embora Tá com 20% de vida Errou a gente Acertou outro cara de Buda Ainda bem né Prenderam ele de novo Olha isso Tô acabando Ah Ele segurou a gente Vai morrer Vai morrer Vai morrer Agora é agora É agora É agora Igualamos ele Igualamos ele Boa Não Dropou de novo Não Ai galera Esse negócio aqui vai ser Vai ser difícil Eu tô vendo que vai ser difícil Eu acho que Eu acho que eu tenho que ir atrás O dia todo galera Vou ficar o dia todo Atrás dessa bendita Dessa Minoru galera Eu quero ver se Eu não vou Minoru não Kodak você é burro Atrás aí desse bendito Desse tridente galera Uma hora ou outra A gente tem que pegar Mas por enquanto gente Vou ficando por aqui cara Matamos dois katakuri Vocês viram que a gente Não tem sorte Mas a estratégia É literalmente essa galera Fica entrando e saindo Em servidor Que esteja ali tipo Com 120 200 NPC pra morrer Você mata eles E acabou velho E cuidado pra você Não ficar sendo seguido Toda hora por alguém Porque isso é muito chato Ninguém te dá espaço Tá Então se certifique De não tá PVP Porque senão Você vai ser seguido Queria esses caras me seguirem E aí